Quando eu saio de casa, né, minha mãe hoje mora no Mato Grosso, né, desde um pouquinho início dessa época que eu fui morar sozinho, ela se mudou pro Mato Grosso. E elas duas, assim, ela é minha tia, as irmãs do Coque, né. As que têm sonho, as que, né, que ligam. As primas de Deus. É, que faz jejum. Só que aí, quando eu comecei a tocar, eu comecei a sair pra viajar, foi quando elas tiveram o encontro com o Cristo, tá ligado? Ah, mas até então você, durante a sua infância, você não tinha um convívio de igreja e tal, não? E assim, pra igreja católica, mas não era nada... A gente ia pra igreja, só que eu ficava... Você não servia, não tinha aquela preocupação de ah, eu tenho que tocar a tal hora, tal dia. Não, 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 nem tocava. Não, era bem antes, foi bem na infância. Pode crer. Aí depois que elas tiveram o encontro mesmo, assim, com Deus e tal, eu fui pra alguns cultos, né, e isso eu carreguei, né, acredito que eu carreguei. E isso você ainda é novo? Novo? Assim, não, na pré-adolescência, pra adolescência, né? Ah, entendeu. Mas já tava na música. Com 14 anos, com 13 anos, eu dei o primeiro acorde no violão, aí veio todo aquele processo. Com 15, eu comecei a tocar profissionalmente. Caraca. Já morava só, tá ligado? Muito rápido. Já morava só. Aí começou as viagens e tal, e enquanto isso a minha mãe e a minha tia orando. E aí foi um processo, né? Fiz parte de diversas bandas, conheci muita gente legal. E aí, alguns anos se passaram, mais ou menos uns 10 anos. Nesse processo tudo, depois de um tempo, eu comecei a cantar também. E foi engraçado a forma que eu comecei a cantar, assim, profissionalmente, né? Até hoje eu não me acho um profissional da voz longe de mim. Só uma pausa. Quando você fala de Bahia...